Outra receita, que daí a gente vai visar acabar com a coxunilha e com o pulgão, tá? Que a gente vai misturar 50 gramas de sabão em pó. Sabão que a gente coloca na máquina de lavar, tá? Meia xícara de chá, mais ou menos, é o que dá essas 50 gramas. Em um litro de água quente. Água quente é só pra ajudar a dissolver o sabão. Aí a gente vai misturar bem, dissolver bem e colocar no pulverizador depois de frio. Pra também aplicar da mesma forma que a outra mistura. Sempre pulverizar na sombra. O que mais que eu posso falar pra vocês aqui? Ah, essa mistura não adianta você ir lá e aplicar uma vez na planta e achar que tá tudo resolvido. Pronto, agora não vou mais ter formiga. Não, gente. É uma mistura caseira. Você tem que incomodar as formigas mesmo, tá? Esses temperos, eles acabam atrapalhando a comunicação das formigas, tá? Porque a formiga, como eu falei um pouco mais no começo, ela se comunica através de feromônios. Então, se você colocar alguma coisa com cheiro forte, tá? Com alguma coisa irritante, ela não vai conseguir se comunicar e acaba se afastando desses locais. Olha que bacana. O que mais que pode ser feito? Ah, no jardim é muito amplo, é muito extenso, não posso sair pulverizando essa coisa em tudo. Tem uma alternativa que eu achei muito interessante, que é plantar gergelim. A gente vai nos canteiros e vai plantar o gergelim e o gergelim comum. Esse não é nenhum gergelim especial. A gente pode comprar o gergelim, esse que vai no pãozinho, né? Que a gente usa na cozinha, tá? A gente vai plantar o gergelim. O que acontece? O gergelim vai brotar, as formigas cortadeiras vão lá, vão achar aquele gergelim maravilhoso. Ele é macio, ele é tenro, ele é novinho. E vão recortar esse gergelim e vão levar para dentro do ninho. Só que o gergelim, ele é tóxico, tá? Para o fungo que a formiga cultiva dentro do ninho. Então, a gente vai acabar matando a formiga de fome porque o fungo dela vai ser prejudicado e acaba matando a fonte de alimento da formiga. Vocês viram que nas duas formas a gente ataca a fonte de alimento da formiga e não a formiga diretamente, tá? Porque o gergelim não é tóxico para a formiga. O gergelim é tóxico para o fungo. E os venenos, tá? Os venenos comerciais que são usados para a formiga, eles agem da mesma forma. Então, se você não tem problema em usar veneno, se você pode deixar o seu jardim sem acesso das crianças e dos animais domésticos, dos pets, tá? Por alguns dias, vale a pena usar um granulado, tá? Ele é a base de fipronil ou sulfloramida, que são inseticidas que têm uma ação lenta. Ela não vai matar a formiga de imediato. Ele vem numa raçãozinha que é feita de polpa cítrica, tá? Que é um resíduo da indústria de suco de laranja. A casca da laranja, eles conseguem fazer um granuladinho e colocar o veneno ali. E esse granulado, ele é super atrativo para a formiga. Então, a gente vai espalhar o veneno, a isca, né? De formicida em volta do formigueiro, não. A gente nunca coloca o veneno no olho do formigueiro, porque a formiga, ela vai ficar desconfiada. Ela não vai pegar, a gente coloca perto dos caminhos onde ela anda, tá? E aí, ela vai carregar, ela vai encontrar essa isca e vai carregar para dentro do ninho. Só vai funcionar se ela carregar, tá? A formiga que comer a isca, ela não vai morrer. Ela precisa carregar para dentro do ninho, porque daí sim que a isca vai ter um efeito, tá bom? De controlar esse ninho. É considerado, acho que é 10 gramas por metro quadrado. Mas sempre leiam as embalagens, tá bom? Dos produtos, tá bom? Que mais? Ah, esse veneno, ele não pode ser molhado. Então, se você aplicar no gramado, não pode regar em seguida. Porque ele vai desmanchar, a formiga não vai conseguir carregar ele para dentro do formigueiro. É importantíssimo que você não molhe. E se choveu, você vai ter que reaplicar, tá? Se choveu, você perdeu a sua isca e você vai ter que reaplicar. E olha que interessante. Se você tem animais domésticos, aplicou veneno. Deixou os cachorrinhos presos, os gatinhos presos, para eles não acessarem o jardim, para eles não terem contato com veneno. E passou uns 3, 4 dias, você vai lá espiar, ver se as formigas carregaram. Se ainda tiver um pouco de produto, ou se você ainda acha que pode ter produto, você molha. Porque aquilo vai desmanchar, vai derreter. E aí, não vai ter como o pet pegar esse granulado. Então, molha bem, né? Porque daí você elimina o que ficou de veneno.